É, Macoca, água! É R$1.50! Me casar porra nenhuma! Ser solteiro é que é a vantagem! Não fomem na puteirinha! Não fomem na sacanagem! Na sacanagem! Ela dá pra nós que vai ser patrão! Ela dá pra nós que vai ser patrão! 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 Ela dá pra nós que vai ser patrão! Vai ser patrão! Vai ser patrão! Tcham tcham! Tcham tcham! Começou funk e já veio carioca! Tcham tcham! Tcham tcham! Tcham tcham! Tcham tcham! Tcham tcham tcham! Mais um bicho de Marcel! Ei Marcel, você tava cagando, né? Você tava cagando, né Marcel? Você tá até suado! Você tá conseguindo achar o papel, tudo tá bonitinho? Não, foi na mão mesmo. Eu tô em Brasília, jogamos com o V8. Tamamos indo pro shopping pra comer arroz com biscoito. Aí meu camarada, eu não quero é treta. Homem de verdade gosta mesmo. Que biscoito o que, meu irmão? Biscoito, maluco! O estilo é fuck bomba, meu irmão. Sou topina da Granada, brother. Faça a Jack, faça a Jack. Ah, ah, ah! Foda-se! Eu não sei nada! Cauê é melhor que o Casey! Parca essa porra aí! Cauê é melhor que o Casey! Cauê é melhor que o Casey! Cuida com a tranga! Cauê é melhor que o Casey! O quê, o quê? Vai! Cauê é melhor que o Casey! Cauê é melhor que o Casey! Cauê é melhor que o Casey! Cara, Brasília é uma cidade feia, né, velho? É uma rua que vai, uma rua que volta! Olha, velho! Isso é o trânsito de Brasília! Mais um funk! É, nós precisamos mais de funkeiros do time, velho! É, velho! Só tá pensando em coisa produtiva aqui! O negócio é revolucionário! É energia! Não tem que ser!